Põe na tela o Claudinho Gigante Esta imagem mostra a ação da polícia amparando o idoso mantido refém por um assaltante dentro da mansão da família na região do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo Ele tem 97 anos, ali do lado está a enfermeira que trabalha como cuidadora dele, também mantida refém Estavam na casa o neto e o filho desse idoso e também funcionários da família que é ligada a construtoras da capital O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo acompanhou de perto a negociação até a libertação das vítimas e prisão do criminoso que invadiu a busca de um suposto cofre que, de acordo com a família, está vazio É uma ocorrência de muito risco, porque o vagabundo, como eu falo, estava com a arma engatilhada Ele pôde até um disparo acidental e o pessoal, os negociadores do GAT, foram excelentes Eu fiquei ali pertinho e a gente vai aprendendo cada vez mais, né Eric? Porque foi assim, muito risco Eu temia muito pela morte de alguém, porque ele estava descontrolado É uma pessoa que já conhecida a polícia, tem vários assaltos Bandido, ladrão, sem vergonha, que a gente sabe, ladrão de residência Tem vários, está no semiaberto, está no semiaberto e vai voltar para lá Agora vai quebrar o semiaberto dele e ele que volta para a cadeia A mulher dele está grávida, está comigo O GAT trouxe ela para negociar, que ajudou muito, né? Ajudou muito e foi isso que aconteceu Além do criminoso que sequestrou a família, outro já tinha sido preso, quando tentou fugir por telhados e caiu Chegou a viatura quando ele está no interior, ele tentou fugir e teve uma troca de tiro com a polícia militar Datena, toda casa ainda está isolada pela polícia militar, uma vistoria está sendo feita neste momento Os reféns foram colocados dentro dessa unidade, dessa base comunitária móvel da polícia militar Vão ser levados para o DEIC, é a primeira delegacia da divisão de patrimônio quem vai investigar o caso Tomara que não saia da cadeia, tomara que não saia Porque ele tem tantas... entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu, podia ter matado alguém aqui Exatamente aqui, principalmente o senhorzinho que eu conheço da família Uma família tradicional que eu conheço, são minhas relações de amizade E a gente fica muito triste de ver um senhor daquele passando por isso Nós vamos fazer a parte de polícia judiciária, porque o GAT e a polícia militar foram muito bem feitos E isso que a gente tem que notar, o serviço aqui de preventivo